Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Espero que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus. Agora são 8h12 da manhã. Cheguei agora a pouco da caminhada. A Ana já tá ali. Oi, fia! Oi! Maria tá dormindo ainda. E eu peguei meu celular aqui agora. Vou dar aquele giro 360 nas redes sociais. Vou responder um pouco, responder, marcar coração e um pouco de comentário. Dar uma olhadinha nas coisas aqui e já começar a dar aquela ajeitada na casa de segunda-feira. Que ajeita tudo, né? Tira um pozinho de algumas coisas. Acho que vou dar uma passadinha de pano no chão, assim. Só uma passada de pano mesmo, tipo como se eu fosse varrer, pra não ficar subindo muita poeira pra cima. Mas é isso aí. Segundou e bora lá pra mais uma semana, graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua semana. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que você venha conseguir correr atrás dos seus sonhos, realizar os seus sonhos, tá bom? Que muita coisa Deus faz pra gente. Muita coisa Deus faz sim. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Mas muitas coisas estão nas nossas mãos, depende de nós. Então, vamos pedir força pra Deus e correr atrás dos nossos sonhos pra alcançar os nossos objetivos, tá bom? Porque Deus sempre vai fazer o impossível pra nós, mas o possível está nas nossas mãos. Que você possa ter força, fé, coragem, determinação pra correr atrás dos seus sonhos, tá bom? Porque se os seus sonhos for bom pra você, bom pra aqueles que estão ao seu redor, se não for pra fazer o mal pra ninguém, se Deus ver que é o melhor pra você, com certeza ele vai te ajudar a cumprir, tá bom? Porque os sonhos de Deus são muito, mas muito maiores do que os nossos. E às vezes a gente quer uma coisa e Deus vai e faz ainda melhor. O nosso Deus, ele arrasa, o nosso Deus, ele é poderoso. Então, vale a pena ser fiel, vale a pena servir ao nosso Deus todos os dias da nossa vida, renunciar a tudo aquilo que é impuro, lutar todos os dias pra gente ser melhor. Que vale a pena, vale a pena ser fiel. E a gente sabe que o nosso Deus tem um céu lindo, lindo, lindo preparado pra cada um de nós, e lá sim vai ser eterno, lá sim vai ser a nossa eternidade. Então, vamos lutar todos os dias pra gente alcançar essa eternidade, porque vai ser maravilhoso, eu creio, em nome de Jesus. Oi, Maria, tudo bem com você? O que você tá comendo aí? Pão com manteiga. Pão com manteiga prensado na frigideira. Você gosta? A Ana fez pão prensado na frigideira pra ela e pra Maria, né, Fê? Estão aí essas moças e deixa eu lá ir pra minha lida. Música 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 Terminei aqui dentro, como vocês viu, ó, tudo certinho já, fresquinho. Esse quarto aqui também, ó, esse quarto aqui também já organizado, ó, essa montanha de roupa aqui, que a Ana vai dobrar depois, o resto tá certo já, a gente tem que dividir no serviço. Música O quarto delas também já tá certinho, aquela banqueta com cobertura lá em cima eu deixo no canto, porque a Maria quer cair da cama e eu deixo lá, sabe? Então tá assim agora, como sempre, falta o restante pra cá, ó, sala e cozinha. Música 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 Dei uma ajeitada aqui fora, como vocês viu, recolhi roupa, coloquei tapetes pra poder lavar, a sala e a cozinha terminei também, como vocês viu, ó, tudo certinho já, ajeitadinho. A Maria tá ali assistindo agora, a Maria tá ali assistindo agora, mexendo o celular um pouquinho, mas ó, já tem coisinha da Maria ali, o que ficou foi a loucinha na pia, mas, e fogão, mas agora eu vou pro almoço, vou lavando essa aí que tá aí, depois do almoço a gente lava de novo, né? Música Música Vou ver aqui a comida, vou ver aqui a comida, o que eu preciso esquentar, o que eu preciso fazer, tem um restante aqui de frango com batata que eu fiz ontem, vou esquentar feijão que eu cozinhei ontem, vou fazer um outro arroz, e eu acho que eu vou cozinhar ovo, pra mim e pras meninas, o Dival também gosta de ovo sim, mas como tem carne dele, come a carne. Vou cozinhar ovo, picar ele, misturar com maionese, sabe? Fica bem gostoso. Música 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 Já temperei o alface aqui, o feijão já ferveu também, o arroz já tá quase, quase pronto, aqui eu esquentei o resto de frango com batata que eu falei pra vocês, e aqui tá cozinhando os ovos, aí assim que cozinhar é só descascar, aí eu pico eles assim, tipo, pico no meio e parto em quatro, sabe? E jogo maionese e mexo, nem sal não precisa pôr daí, porque a maionese já tem um salzinho dela, um gostinho gostoso, né? Então, vai ser esse nosso almoço hoje. Queria ter mostrado aqui pra vocês, ó, e esqueci o certificado de batismo da Ana, Assembleia de Deus, certificado de batismo, certifico que irmã Ana Cláudia de Agostas Gaspar, havendo feito sua profissão de fé, foi neste dia em obediência aos ensinamentos bíblicos, batizada em sinal de fé que professa em Jesus Cristo, e de sua firme determinação de seguir e servir humildemente e fielmente a Deus em todas as coisas durante toda a sua vida. Ai, chego a me arrepiar. Foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, glória a Deus. Aí aqui é o pastor-presidente, que é lá da Igreja de Piabiru, Elias Anunciação de Santos, aqui é o nome dela, né, Ana Cláudia da Agostas Gaspar, batizando, e aqui é o secretário, que é o Wagner Conceição da... Esse A eu não sei, mas eu sei que o nome dele é Wagner Conceição da Silva, é um grande amigo nosso também. E aqui, ó, sede, 14 de agosto de 2021, que lindo, né? Vou guardar lá junto com o certificado de apresentação da Maria. Na época que eu apresentei a Ana na igreja, não tinha certificado ainda de apresentação, mas lá tem o certificado de batismo do Divaldo, agora o da Ana, tem o certificado de apresentação da Maria. Então vou guardar lá junto com as nossas coisas. Aí queria mostrar pra vocês também o que eu achei hoje na rua quando eu tava fazendo caminhada. na frente de uma casa, ó, esse aqui é suculento, né? Acho que jogaram, porque tava limpando as que tinha no quintal, tudo, aí deixaram lá na frente, acho que justamente pra alguém pegar mesmo. Ó, aí tem essa aqui, essa aqui, daí eu vou ver, e olha que dó, não morre. Assim, né, ela é difícil de morrer. Então, ó, tá bonitinha ainda, eu vou achar vazinha, alguma coisa, ver se o Divaldo faz alguns outros de madeira pra mim, pra me colocar isso aqui, ó, aí eu vou ver certinho, tem que plantar. Meu amor da minha vida chegou... Oi? Oi, bom dia. Aí, quem tá descascando os ovos pra mim é ele, porque penso num desastre de uma pessoa pra descascar ovo, é eu. Ó lá. Ele descasca, faz assim, eu despedaço tudo, eu passo um nervoso tão grande, vocês não têm ideia, tem alguém aí igual eu, que passa nervoso pra descascar o ovo? Nossa, eu tento fazer igual ele, já tentei, não é por falta de tentar e de tentar, mas... Aí até sem fazer isso aí, às vezes, ó, ele consegue descascar certinho. Vai eu tentar fazer isso aí, eu esmago tudo o ovo junto lá dentro. Já tentei de diversas formas, mas não dá bom, não. A minha vida também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voutora Derramou seu sangue e carmesim Por você e também por mim